A essa altura eles já devem ter identificado Carlinhos e Valdemar, então eles já sabem quem eu sou. O que quer dizer que eu vou ter que sair da cidade? Quem sabe numa praia remota, no Caribe, talvez? Tô precisando mesmo de umas férias. Beber umas margaritas com pé na areia. Ai, do que você tá falando, garota? Caribe? Praia? Que porra? Eu sou uma programadora, uma decker. O que eu vou fazer longe de uma cidade? O nível dos ICs do laboratório era um foda. Segurança muito maior do que o esperado pra uma instalação como aquela. Mas eu estava preparada. E eu sou muito boa no que eu faço. Foi ali que eu comecei a sacar que tinha alguma coisa errada. Eu nem percebi a hora que deu merda geral. Eu devo ter acionado algum sistema de alarme enquanto estava dentro da Matrix. Carlinhos era o nosso segurança. E apesar de cara de bom moço, ele era muito bom em matar coisas. Eu tinha uma rota de fuga alternativa pronta pra uma situação como essa. Um elevador de carga pouco usado e pouco vigiado. Carlinhos conseguiu atrasar os seguranças por um tempo suficiente pra chegarmos ao elevador. Parecia que tudo ia dar certo. Mas só parecia. Berlim. Isso, Berlim. Ouvi dizer que tem uma parada anarquista muito louca rolando por lá. Dizem que a cidade está uma zona. Nenhuma megacorp no comando, sem sistema central de vigilância. Vai ser fácil sumir no meio da confusão. Vídeo. Rádio. Rádio. Rádio.